E aí galera, beleza? Chegamos aqui na cachoeira da Tiririca, em Murici, quer dizer, não chegamos ainda, né? Vamos pegar essa estradazinha de terra agora, rapaz. Deixa eu passar esse carro aqui que a poeira vai ser grande, viu? Acho que vai sujar um pouco a tela aí, não é? A poeira. Mas é isso aí. Off-roadzinho aqui, massa. Chevetão já deu o ré. Viu lá? Chevetão parou. E trancou os outros carros, olha. Jambilão agoniado, já tá lá na frente, passando todo mundo, né? Vamos lá. Pena que eu não tô com um drone hoje pra fazer uma filmagem massa. Ele caiu aí, pra quem não sabe. Tive um problema com ele num voo que eu fiz no ano novo. Creio eu que foi interferência que deu no rádio. Por conta da quantidade de celular, de gente, tudo que tinha no lugar. Mas enfim, mandei arrumar já. Tô esperando chegar. Mas hoje, infelizmente, não vai ter imagem de drone. E nesse lugar aqui, valia, hein? Mas depois eu volto e faço de novo as imagens de drone. Então vamos lá, acompanha aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Rapaz, eu acho que vai tá cheio hoje, hein? Só três carros já estavam lá indo. Tem mais dois ali na frente, hein? É um off-roadzinho até legalzinho, hein? Uma plantação de pinheiro ali. Não sei se dá pra vocês verem. Agora pra trocar esse pneu aí é manobra, hein? Aqui em época de chuva deve ser meio embaçada, viu? Não sei se dá pra vim. Loto de pneu lisa. Certeza que não passa. E carro quatro litros. Eu acho que o carro tem que ser quatro por quatro também, viu? Passou direto, jambilão. Não é aqui não, ó. Não é aqui não. Eu acho que é aí, pô. Qual foi? Tu viu o chevetinho que parou ali, véi? O chevete. Aí, galera. A máquina do homem. XTZ homem. Eu acho que é aqui, véi. É. Certeza. E como é que tem o negócio seja bem-vindo aí? Você não viu não ali na placa? Não, pô. Mas com essa seja bem-vindo, não. Aí, galera. Chegamos aí na entrada, ó. Jambilão ali parou. Vou dar uma mijada. Vamos adiantar agora ali que tem mais três quilômetros para a gente andar. Como nessa. Quando a pica aí o coelho. E aí, galera. Chegamos aqui, ó. Uma estruturazinha aqui. Aqui dentro tem um restaurante e tal. Vai sair um grupo ali agora, ó. Lá atrás. Não sei se vocês estão vendo. É como a gente já fez a trilha aí antissocial. Aí a gente vai... Só a gente mesmo, sabe? Aí aqui, ó. Tem uma certa estrutura. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Piscininha aqui, ó. Para quando a gente voltar. Vem lá. O pessoal dispõe de pousada ali também, ó. Tá vendo, ó. Tem uns quartos ali. O pessoal acampando. Mas tem uns quartos. E aqui é um restaurante, ó. Tá aqui nessa parte de dentro, né. O valor cobrado é 35 e tem 100 o almoço, né. E tem o valor com o almoço também que eu não vi quanto que era. Mas eu vou me informar para passar aqui para vocês. A estrutura é essa aqui, ó. Olha lá. O restaurante aqui, ó. E vamos iniciar ali a trilha. Olha como é que o homem vem fazer a trilha. Vestila. Eu sou esculhambado. Agora esse homem aí, pelo amor de Deus, ó. Não é tua cabeça, ó. Não é tua cabeça, ó. Não é bater nada. Os tempos estão indo da puta aí, os tempos. Oxe, ela tem tudo olhando para a gente, ó. É bem, gente. É porque é uma porra dessa correr atrás. Eu dou um final só para a gente. É mais fácil correr atrás. É mais fácil correr atrás. É mais fácil. 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 Ó, galera. A gente vai se enfiar no meio desse... Desse mato aí, ó. A cachoeira lá para dentro. Aquela galera que estava com a gema, né. Vamos passar deles ali na trilha. Olha. 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 Falei. Passamos. Olha lá. Já deu para cansar um pouquinho. E vamos começar agora a trilha mesmo, né. E aí, Jabilô. Qual o nível aí dá? Estou de boa. De 10. Estou em 8 aqui. Está em 8? Estou em 8. E o gordinho, sobe? Ali é 2,5. O RPM está caindo. Olha a Daphne lá atrás também, né. Olha lá. E aí, já dá para o cara tomar um banho aqui, hein. É, né. É, né. É, zoada. Dá para ouvir já. Vai ter muita cigarra. Chegamos. Olha lá. Olha aí como é que anda na trilha. Olha lá. Olha lá. Tem gente? Fomei, môia. Fomei. Vai que eu estou indo logo atrás. Rapaz. Rapaz. Negócio aqui está foda, mô. Ué. Morreu. 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 Já era. Olha o buraco aqui embaixo. Já era. Olha o buraco aqui embaixo. Rapaz, cansei já, vim. Vixe, olha. Chegamos. E aí. E aí. Quase de 27 minutos. 27 minutos. 27 minutos de caminhada. Aí, galera. Depois de 27 minutos caminhando. Aí, a recompensa. E aí. E aí. Vamos subir essas pedras aqui. Chegar lá em cima. E aí, Jabilão. De boa? Chegado. E aí, Daphne. Morreu? Vamos continuar aqui a assada. Liga aí, ó. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tá seco, tic. Tá seco, seca aqui, ó. Tá seco, seca aqui, ó. Tá seco, tô ligado. Vai, galera. Tá seco, seco aqui, ó. Vou tomar um banho ali agora. Olha como está seco aqui, olha. Agora aqui é nóis. Vou refrestar logo aqui porque eu estou com o calor da porra. Agora é gelada, viu? Tapou para dar festa. Meu Deus do céu. Rapaz. É uma aventura, viu? Tchau. 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 A Cachoeira, mas mesmo assim, tá massa. Opa! Opa! Oxi! Opa! Beleza! Beleza! Já tá chegando, tá chegando, tá chegando. Opa! Já tomamos o banho e já estamos voltando. Isso na vida não! Você diga, tá subindo! Vai de acerto, vai de acerto! Que que dá! Olha, e os cabas não trouxeram o cachorro porque não levaram ele no braço? Ah! Opa! Perdi meu negócio! Vou mostrar de novo, vou procurar! Eita porra! Uma capa de água de coca! Sim! Pode crer! Perdi, perdi, sei aonde! Vai procurar da bananeira, sei não! Eita! Eu tenho até lá! Mas o cachorro tu vai trazer de volta no braço, é? Vou dar atrás! Eu subi até, tem dois guias! Eu vou estar lá em cima! Vixe! Eu subi de novo! Pode crer! Ô, Jambilão, agora eu vou dizer, o cara pega um doido desse aí, velho! Tem um preparo físico do carai, vã! Esse aí é fora do nosso modo! Olha! Enquanto esse bicho já foi umas duas vezes, não foi? Tem um preparo físico do carai, vã! Tem um preparo físico do carai, vã! Tem um preparo físico do carai, vã! E agora termina uma trilha! Aqui é a partidinha das pousadas, ó! Da pousada que eu falei, né? Que a galera dorme! Tem uma barraca aqui de campo também! Tomar um banhozinho ali agora na piscina pra gente pegar a moto e vazar! Tá aqui! Só esperando nós! Por que você abandonou a gente? Você tá abandonando muito devagar! Rapaz, tu tava morrendo no começo! E deixou nós pra trás! Você tá abandonando muito devagar! Rapaz! Tem água! Não pega uma vaca melhor aí, tá? Olha, galera! A gente ia sair pra almoçar! Mas ia demorar ainda! É um ranguinho massa! 25 conto! E aqui mesmo ele serve, ó! O restaurante aqui, ó! E tal! Daqui a pouco a gente vai pra ali, ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!